Fala rapaziada, mais um videozão aí Demorei um pouco mais pra sair hoje Então vou ir um pouco mais rápido Espero que não se incomode com isso Esse horário já era pra mim estar lá na frente, lá no roldão, tá ligado? Talvez eu cheguei um pouco atrasado hoje Se não for inscrito, se inscreva no canal aí, tamo juntão Tamo juntão rapaziada, bora pro vídeo Vou fechar a viseira, né, pra não tomar uma multa Uma multa de viseira aberta Essa já é cento e poucos reais, quase duzentos pontos Esse cruzamento que é perigoso, rapaz Aqui a gente devia ter um farol e não tem Ai, caralho Cara, eu vou passar por esse farol, vou ficar parado no outro Não, cara, que bosta, hein E aí, rapaziada O que vocês estão fazendo da vida? Até que passou rápido Três, dois, um Olha, em lugares Em lugares que nem tem necessidade de farol Aqui naquele cruzamento lá em cima não tem Hoje eu passei aqui um pouco mais cedo Fui levar Minha esposa no hospital Aí acabei me atrasando Saí de casa, tá vendo? Ainda bem que de moto vocês estão ligados, mano De moto Não tem tempo ruim Olha o FZ25 ali, mano FZ25 não, FZ15, né, essa Eu não vi ainda nessa moto E azulzona da cor que eu gosto Mano, é carro, mano Tem carro demais, né, rapaziada Você tá maluco, bicho Mesmo nesse horário, ó Uma e meia Ainda tá cheio, mano Também muita Muita gente Tá indo pro trabalho agora Igual eu, né Muita gente Entra duas horas, né Mano, vou ter que fazer o que? Vou cortar Por aqui Vou subir Vou passar lá Sair lá por cima Ó, uma e meia Ó, uma e meia, mano Vacilei, galera Tá tendo feirão de carro aí hoje Fala que por aqui é mais perto Mas todo dia tem um acidente por aí, mano Todo dia, rapaziada Aí acaba Demorando mais que por aqui Em questão de tempo, tá ligado Então vou por aqui mesmo Minha moto parecendo que tá Tá fraca, pô Mas acho que é porque eu tô subindo em marcha alta Eu gosto de passar por aqui Porque é mais curto e mais tranquilo O único problema é esse Tem muita subida, mano Tem que dar essa volta aqui, ó Então Muita gente prefere ir por lá Que é reto e E ser Não tem curva, tá ligado? Não tem nada Só que é o que eu falei Muito fluxo de carro, então Tem acidente Tem um radar lá na frente E às vezes tem Rodoviária fazendo blitz também Aí pra mim que tá Eu tô em cima da hora Se a rodoviária me para Demora mais, né? Aí eu contei com 5 minutos aqui, ó O jardim é alice, mano Nunca fui por aí, mano Não sei nem onde essa rua vai sair Ok, eu vou entrar ali pra ver É muito quebra-bola, mano Isso é louco 1.32 já Não sei nem onde essa rua vai sair 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 rapaziada vou parar quase não falei hoje certo foi mais tipo um vídeo as mortais no comentário se não for inscrito se inscreve aí deixa o likezão tamo junto rapaziada valeu fui o pro pare de gravar não